Irmãos, nós os pedimos e exortamos no Senhor, que progridais sempre mais, no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já o praticais, oxalá, progredindo cada vez mais, sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Preste bem atenção igreja, a vontade de Deus é que sejais santos e vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver o seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Deus, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução, não rejeita uma pessoa, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor, pode aplaudir a Palavra do Senhor. Meus irmãos, aqui está a exortação para uma vida cristã. Basta viver isso. Não precisa outra coisa. Basta isso. Basta a vivência desta Palavra. É vontade de Deus. Então, se é vontade de Deus, Ele vai me dar a capacidade para esta vontade acontecer. Então, não adianta eu me fazer de coitadinho. Ah, porque eu sou um pecador. Porque eu sou um miserável. Porque eu não tenho força. Sim, eu não tenho força não. E glória a Deus. Eu bendigo a Deus lá em Cuiabá, todas as vezes que tem as missas da campanha de oração. Quando eu me sinto fraco durante o dia, a batalha, e eu sei que naquele dia, eu estou quase nada. É o dia que a ação de Deus mais acontece. E aí o povo fala, nossa padre, a missa foi uma bênção e eu fico feliz. Não porque a missa foi uma bênção, mas porque eu vi que na minha miséria, Deus se faz força. Deus se faz fortaleza. É vontade de Deus. Então, se é vontade de Deus, Ele vai me capacitar. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Bata no peito forte e diga, eu sou um escolhido. Mas desse jeito você não é escolhido, nem aqui, nem na China. Fala com força mulher e homem. Eu sou um escolhido. Mais uma vez, eu sou um escolhido. E você é escolhido a santidade. Deus te escolheu para ser santo. Qual é o teu nome? Eu só escutei Gabriela. Qual é o teu nome? Já imaginou o seu nome? Santo. Santo Jonathan. Santo Rafael. São Bruno Costa. Eu já estou imaginando. Uma bibliazinha na mão, uma cruz. A paz de Jesus. Eu preciso. Deus me escolheu. E diz a palavra. A vontade de Deus. É que sejais santos. Mas para isso, é tempo de disciplina. É tempo de prática da palavra. Não adianta ficar com um pé lá e um pecar. Não adianta ficar em cima do muro. Ou você é de Deus. Ou você é de Deus. Chega desses pecadinhos. Gente, eu já falo isso em TV aberta. Para que quando você chegar a confessar com o padre Bruno, você não invente falar isso. Ah padre, é aquele pecado de estimação. Dá vontade de rodar a mão. Que pecado de estimação? Não existe isso, meu irmão. Pecado é pecado e tem que ser tirado da nossa vida. Vício é vício e nós precisamos de libertação. Eu não posso ser santo com as coisas deste mundo. Impregnado com as coisas deste mundo. Ah padre, mas nós estamos no mundo sim. Vamos viver intensamente. Vamos colocar em prática o que temos. Vamos viver os meios que o Senhor nos concede. Gente, que bênção é a tecnologia. Eu sempre agradeço a Deus pela sabedoria do homem dentro de um avião. Que maravilha eu poder entrar no avião e estar em Brasília. Vim para cá, voltar para Cuiabá. Imagina se não tivesse. Se fosse o burrinho lá da Paraíba. Imagina se fosse. Meu Deus do céu, como é que a gente estava? Eu lá de João Pessoa, como é que eu vinha para cá? Nunca. Não tinha conhecido a Canção Nova. Deus dá graça. Ótimo. Mas não é isso que nos faz presos. A única coisa que precisa nos prender verdadeiramente. É o desejo de santidade.